Tô trancado no meu quarto, meia noite sem ninguém Eu não durmo, mas pra mim tá tudo bem Tô trancado no meu quarto, meia noite sem ninguém Eu não durmo, mas pra mim tá tudo bem E lá fora o vento sobra, aquele som que a noite tem Eu não ligo, pois pra mim tá tudo bem Se eu não faço mais questão de fé Se eu não tenho mais Passo um dia feliz Sem você Mais um dia feliz Sem você Se eu sabe, a flora tá escura que não tem mais nada pra me construir E pra mim tá tudo bem E a noite vai embora e é melhor assim Aqui tá tranquilo, tá legal pra mim E comigo tudo bem E se eu não faço mais questão de fé Uh, 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 uh Mais um dia feliz Eu quero saber quem é que tá se sentindo bem aqui essa noite Rapaziada aí de cima, tudo certo? Demorou Então quem tiver feliz aí, quem tiver se sentindo bem É só dizer feliz, feliz E a corrente vai passando Passa o dia Quero ir Sem você Mais um dia Quero ir Sem você Passa o dia Quero ir Sem você Mais um dia feliz Quem tá feliz aí? Sai do chão! Passa o dia feliz Sem você Mais um dia feliz Sem você Muito amor aí pra todos vocês Muita paz, muita saúde, muita sorte também É isso aí, rock'n'roll!